Olá novamente, vamos entrar agora no assunto de misturas de gases. Esses tópicos podem ser encontrados nesses livros textos, nesses capítulos aqui mostrados. Então, vamos falar primeiro da composição de uma mistura de gases. A composição pode ser passada em uma base mástica ou em uma base molar. Normalmente nós usamos quantidades adimensionais para isso. A porcentagem, por exemplo, é uma quantidade adimensional. Então, a gente normalmente vai trabalhar com mistura de dois ou mais gases, ou seja, não mais com substância pura. Como são tipos de gases, eles têm composição química diversa, diferente uma do outro. Então, nós definimos aqui, primeiramente, a fração molar. Então, nós sempre colocamos o componente, o iésimo componente. Esse subscrito i aqui indica realmente o iésimo componente. Se os componentes estiverem numerados, componente 1, 2, 3, esse i pode ser um número. Normalmente, esse i vai assumir a fórmula do componente. Então, se for uma mistura de oxigênio com gás carbônico, por exemplo. Então, o i pode ser O2 ou o i pode ser CO2 nessa mistura. E Mf vem do inglês mass fraction. Então, a gente não usa uma única letra, mas esse Mf com um símbolo subscrito aí. Então, para uma dada mistura, uma dada quantidade de mistura, a fração de massa do iésimo componente é exatamente a massa daquele componente, ou seja, a massa de O2 ou a massa de CO2, dividido pela massa total da mistura. Então, como é massa de componente dividido por massa total, nós já sabemos que todas as frações másticas são menores do que 1. Isso nós já sabemos porque o total vai ser sempre maior do que as suas partes. Lembrando aqui que nós temos no mínimo dois componentes. Então, a massa da mistura é exatamente a soma em i, por todos os componentes, das massas de cada um. Certo? Uma definição análoga são as frações molares, que utiliza essa letra y. Então, o yi, ou seja, a fração molar do iésimo componente, vai ser o número de moles do iésimo componente, ni, a quantidade química daquele componente, dividido pela quantidade química total, o n da mistura. Sendo que o n da mistura, ela é uma simples soma dos n dos componentes. Então, assim, colocada na equação, ela pode parecer, e é na verdade, análoga a essa aqui. Só que aqui eu estou somando massa com massa, todos os termos aqui têm quilograma, e lá eu estou somando quilomols com quilomols. Não importando se um quilomol tem mais inércia, ou seja, tem mais massa do que outra. Um quilomol de uma substância de massa molecular baixa, vai ter menos inércia, vai ter menos massa do que quilomoles de outra molécula mais pesada. Ok? Então, por exemplo, se aqui for uma mistura de, vamos pegar uma molécula pequena, hidrogênio, H2, com o vapor de um hidrocarboneto, vamos pegar, por exemplo, octano, que é a gasolina, C8, H18. Então, é uma molécula bem maior que aquela. Então, aqui você conta igualmente moléculas pequenininhas e moléculas grandes, faz uma contagem simples. Então, esse é exatamente o número de moles, é uma quantidade química da mistura, você não olha para a espécie, você meramente conta moléculas. ao passo que a massa, uniformemente, tudo tem as inércias de cada componente, se somam aí, num todo que vai ter uma inércia, que é a soma de todos os componentes. Então, essa é a diferença realmente aí de somar massas e somar moles. Aqui você tem quilograma, ou seja, a mistura toda vai ter uma inércia, que é representada pela soma das inércias individuais, e aqui vai ser só uma quantidade em proporcional a quilomol, que são 6,02 vezes 10, 23 mais 3, 26 partículas, porque são quilomol. Ok? Então, essa é a diferença. Então, um corolário, aqui, segue que a soma de todas as frações massicas necessariamente tem que dar 1. Por quê? Porque a soma de todas as frações é realmente a soma de todas as massas dividido pela massa da mistura, que é a soma de todas as massas. Ou seja, fica a massa total pela massa total, que é 1. E a soma de todas as frações molares também dá exatamente 1. Ou seja, se você tem uma mistura de 3 gases, e você conhece as frações molares de 2 gases, da quantidade de total de gases, menos 1, aquela última, você pode usar essa equação aqui, ao invés das anteriores, para determinar aquela que está faltando, aquela que vai completar 1 ou aquela que vai completar 100%, seja em massa, seja na base molar. Então, assim, um pequeno exemplo aqui, o exemplo 3 em 1, no qual você tem uma mistura de 3 kg de oxigênio, com 12 kg de CH4, que é metano, e 5 kg de nitrogênio molecular. Então, para calcular frações, eu preciso saber, então, o total da mistura. Então, a massa da mistura, simplesmente, então, aplicando essa equação aqui, do somatório, é a soma das massas de cada componente. Então, 3 kg mais 5, mais 12, estou em 1 kg aqui, então a massa da mistura resultou em 20 kg. Então, as frações de oxigênio, vão ficar aqueles 3 kg de oxigênio, dividido pelo total, que é 20, deu 0,15, ou 15%. A fração massica de nitrogênio deu 5 sobre 20, ou seja, 0,25. E a fração massica de metano, ela pode ser tanto calculada por 12 sobre 20, que é a massa do componente pelo 20, ou 1 menos as duas que já foram calculadas. Então, veja aqui, tanto de um jeito quanto de outro vai dar os 60% ali, restante, para inteirar 100%. Uma vez aí que as frações de massa de oxigênio e nitrogênio somaram em 0,4 ou 40%. Então, é bem tranquilo essa parte inicial aqui, né? Como é que eu faço para saber agora quais são as frações molares desses componentes? Nós temos aqui um rol de frações massicas, né? E agora eu quero saber em termos de frações molares. Então, nós precisamos saber então da massa molecular de cada molécula. Da molécula O2, né? Tem 32 kg por quilomol. Isso pode ser obtido pela tabela A1. Então, muitos livros textos vão dedicar as primeiras tabelas para quantidades fundamentais como essa aqui, né? Então, a massa molecular do N2, 28,013 a unidade de quilograma por quilomol. Ou seja, cada quilomol vai ter 28,013 kg. Então, a relação vai ter contagem e inércia. Que aquela quantidade vai representar em massa. E do CH4 dá 16,043 kg por quilomol. Então, a quantidade química de oxigênio vai ser a massa de oxigênio dividido pela massa molecular dele. Então, vai ficar 3 kg sobre 32 kg por quilomol. Simplifica-se o quilograma e o quilomol que está no denominador do denominador vira numerador. Então, isso resultou em 0,094 quilomol. Então, assim que se obtém o N, a quantidade química de cada substância. fazendo a mesma conta para o nitrogênio obtém-se 5 sobre 28. O 28,013, né? Então, dá esse valor, né? 0,179 quilomol. E para o CH4 aqueles 12 kg dividido por 16 aproximadamente 0,75 quilomol. Então, em termos de fração isso é muito, isso é pouco, né? Vamos dar uma olhada nas frações. O número de moles da mistura é simplesmente a soma então dos N mesmo que eles sejam contagem de itens diferentes. Então, vai ser 0,094 mais 0,179 mais 0,750 como está aqui. Então, no total de 1,023 quilomol. E aí, as frações de cada componente são obtidas fazendo essa divisão. O número de moles daquele componente que foi calculado aqui dividido pelo número de moles total da mistura. Pelo total. Então, isso vai como eu estou dividindo por um número próximo de 1 aqui e vai dar uma leve reduzida. Então, 0,094 vai virar 0,092 para o nitrogênio vai dar 0,175 e aqui para o CH4 7,33. Aqui vale a pena fazer uma comparação entre frações ou seja, os três Y aqui eles são ao mesmo tempo adimensionais que eles são quilomol por quilomol então não tem unidade. É um número puro. E a soma deles é unitária. É 1. E as frações másicas também são. Mas eles não são necessariamente iguais. Então, vamos decorar esses três números aqui. Oxigênio, nitrogênio e metano. 0,092 0,175 e 0,733 ou 9,2% 17,5% e 73,3% é essa aqui. Então, aqui em termos de massa o oxigênio respondia por 15% da massa mas só 9% das partículas. O N2 responde por 25% da massa porém apenas por 17,5% das partículas. E o CH4 por 60% da massa porém uma parcela maior das partículas 73,3% justamente pelo fato de ele ser mais entre aspas leve do que o oxigênio e o nitrogênio. Então, pelo fato dele ser mais leve e ele compor 60% da massa ele precisa ser ele precisa representar mais do que 60% das partículas. Então, você precisa de mais partículas leves para chegar naquele valor daquela fração de massa lá de 60%. Então, veja aqui que esse exemplo ele já mostra já ilustra de que fração de massa é uma coisa e fração molar é outra e os dois números apesar de serem admissionais. Em ambos os casos somarem 100% eles não são necessariamente iguais entre si. Então, Mf de O2 é diferente em geral de Y de O2. Então, agora nós já sabemos descrever misturas. Então, primeiramente para descrever em termos da sua composição. veja bem que uma mistura ela pode ser dada de quatro formas. A primeira como foi dada aqui as massas de cada componente é uma. Poderia ser aqui a quantidade de molares de cada substância. Então, uma segunda forma. A terceira forma seria especificar as frações másicas e a quarta forma especificar as frações molares. Então, esse exercício se você fizer ao contrário utilizando essas constantes é possível passar de um tipo de dado de entrada para as demais quantidades faltantes. partindo agora para a massa molecular aparente da mistura. Então, a massa molecular aparente da mistura ela vai ser em função da massa molecular dos componentes. Então, a definição de m é massa dividida por quantidade química. Então, massa por moles, por mols. Então, para a mistura fica sendo a massa da mistura dividida pelo n da mistura, da quantidade total de moléculas que existem nessa mistura. Então, expandindo isso aqui, a massa da mistura sendo a soma dos componentes e o denominador sendo a soma das frações, perdão, a soma das quantidades químicas dos componentes, trabalhando essa expressão a gente pode escrevê-la da seguinte forma. Uma média ponderada, veja que você tem um somatório em i, de coeficientes yi que são adimensionais e somam 1, somam 100%, então você pode encarar essa somatória aqui como sendo uma média ponderada das massas moleculares, ponderadas pelas frações moleculares. Então, isso vai dar a massa molecular aparente na mistura. No caso do exemplo 3 e 1, que foi trabalhado agora há pouco, nós temos que a massa total era 20 kg e a soma de todos os moles dos 3 componentes deu 1,023. Estou fazendo essa divisão aqui da 19,6 kg por quilomol. Ou poderia ter feito da seguinte forma. Esse 19,6 aqui vai ser a média ponderada entre esses 3 valores ponderados por esses 3 valores. Então, o 1,2 que é o maior número aqui, ele está com peso, agora estou falando no sentido da média ponderada. Ele possui um peso ali na média pequeno. O N2 é um peso pequeno e o maior peso aqui vai para o CH4. Tanto é que a média desses 3 valores só pode ser maior que o menor número, que é 16. Mas como o peso dele é relativamente alto, ele vai ficar próximo de 16 e de fato 19,6. Então, mais próximo do 16 do que das outras quantidades ali. Agora, qual que é a importância da gente ter a massa molecular aparente da mistura? É que nós podemos atribuir a essa mistura uma constante de gás. Nós podemos pegar, como nós fazemos com qualquer substância pura, nós podemos pegar o R, universal, a constante universal dos gases, e dividir pela massa molecular de uma substância, mas agora nós estamos fazendo igualmente isso para misturas, e isso vai levar à constante do gás da mistura. Então, para essa mistura, o R da mistura vai ser o R universal, que é 8,314, aproximadamente, quilojauro por quilojauro por quilomol kelvim, dividido por essa massa molecular aqui. Então, ele vai dar 0,424 quilojauro por quilograma kelvim, então esse aqui vai ser o R da mistura. Então, nós já podemos começar a explorar o comportamento de uma mistura temperatura, de uma mistura de gases. Agora nós já vamos envolver aí propriedades termodinâmicas. Imaginando, então, uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, um volume de um metro cúbico para essa substância, qual seria a pressão, então? Deixa eu ver se isso foi trabalhado depois. Foi. Então, se nós assumirmos o comportamento ideal dessa mistura de gases, nós temos aqui a equação de estado de gás ideal na forma extensiva, então, PV maiúsculo, igual a massa da mistura, vezes o R da mistura, vezes a temperatura. Ou nós podemos também representá-la em base molar, ou seja, o produto massa vezes R da mistura é o mesmo que a quantidade química da mistura, o número total de mols, vezes o R universal. Então, N vezes R de um componente ou de uma mistura é igual a N vezes R universal. Então, vamos ver o que isso incorre. Então, reescrevendo essa equação aqui, dividindo os dois lados pelo volume, então, tem que a pressão da mistura vai ficar 1 sobre o volume da mistura, vezes a massa, o R da mistura, vezes a temperatura. Então, aqui eu só fiz o exercício de unidades, mostrar que efetivamente isso resulta em kilopascal. Então, com aqueles dados lá, acabou resultando em 2,53 megapascal. Aqui foi exatamente esses 20 quilogramas, confinados em 1 metro cúbico apenas, numa temperatura ambiente, realmente resultou numa pressão alta, como deveria. Então, só substituir os valores, ali você encontra a pressão. Agora, aqui embaixo, foi feito um exercício de saber qual seria a pressão de cada componente da mistura, caso ela estivesse na mesma temperatura e ocupando o mesmo volume total, aquele 1 metro cúbico lá. Então, por exemplo, para o oxigênio, temos então o número de moles, aquele 0,94, vezes o R universal aqui, vezes a temperatura sobre aquele volume. Então, caso o oxigênio ocupasse sozinho aquele volume naquela temperatura, a pressão seria essa aqui. Veja que não deu nem 10% da pressão, deu alguma coisa aí na faixa de 9% em alguma coisa, né? Talvez, esse número aqui, né? Estou falando talvez só para aguçar o pensamento de vocês. Então, a pressão do nitrogênio, caso ele ocupasse sozinho, aquele volume, seria então de 0,44 MPa e do CH4 resultou em 1,86. Acontece que se você somar esses três números, você recupera aquele ali. Então, pode fazer a soma aí, vai resultar na pressão que foi encontrada para a mistura. Bom, o que está realmente acontecendo aqui? E vai ser isso mesmo. Se eu tivesse feito a conta aqui da mistura conforme essa equação aqui, eu tenho PV igual ao número de moles da mistura vezes o R universal. Agora que eu estou fazendo nessa aqui, componente a componente, eu estou pegando as quantidades molares de cada um. Mas, o N da mistura é a soma de todos os N individuais. O N do A2, do N2 e do CH4. Então, obviamente, se eu fizer, se eu somar essas parcelas, todos os demais termos são mantidos constantes. O R universal não está mudando, a temperatura está sempre mantida em 298 e o volume sempre é 1. O que acontece? Eu posso colocar RUTMVM em evidência e descobrir que a pressão total é simplesmente a soma dos NO2 mais NN2 NCH4 que é o N da mistura vezes aquele fator lá, que é exatamente essa conta aqui. Então, rigorosamente, a soma desses três valores tem que dar ali a da pressão da mistura. Então, o que está acontecendo aqui? acontecendo que nós estamos calculando a pressão com base na lei dos gases ideais e a consequência matemática disso é que a soma das pressões que cada componente teria caso estivesse a mesma temperatura e volume, então, se eu somar todas elas, eu recupero a pressão da mistura. Então, aqui nós chegamos na lei de Dalton, que pode ser chamada de lei das pressões aditivas. Então, estabelece que a pressão de uma mistura de gases é igual à soma das pressões que cada gás ou cada componente exerceria se estivesse sozinho às mesmas temperaturas e volume. Ou seja, a pressão da mistura é a somatória das pressões componente. Esse realmente é o nome aqui. Então, o PI, que foi calculado aqui e aqui, eles são pressões componentes. Então, a pressão que cada componente teria caso estivesse à mesma temperatura e volume. Então, são as pressões componente. Então, nesse exemplo, que nós estamos já carregando ele há algum tempo, a pressão da mistura seria simplesmente essa soma e fazendo essa soma aqui, vai recuperar evidentemente aquele 2,53 megapascal ali. Então, essa é a lei de Dalton, lei das pressões aditivas. Existe também a lei de Amagá, que são dos volumes aditivos. Então, estabelece que o volume de uma mistura de gases é igual à soma dos volumes que cada gás ocuparia se estivesse sozinho às mesmas temperatura e pressão. Ou seja, você pega cada componente sujeita à mesma pressão e temperatura da mistura e você achando individualmente cada volume, seria o volume componente, somando todos os volumes de componente, você teria o volume da mistura. Então, fazendo essa conta aqui, lembra que era um metro cúbico, o estado foi estabelecido com essa temperatura e esse volume. Então, se nós fingirmos que os dados de entrada forem a temperatura e a pressão, essa pressão de 2,53 MPa aqui, nós temos o volume que o oxigênio ocuparia nessa situação, nessa temperatura e pressão, de 0,092 metros cúbicos. Do N2 é o 0,175 e do CH4 é o 0,733. Eu acredito que eu seja, tenha identificado a familiaridade desses números aqui e concluído que realmente eles são iguais às frações molares. Isso aqui só foi uma coincidência pelo fato do volume total ser exatamente um metro cúbico, que foi estipulado aqui atrás, um metro cúbico exato. Se fosse um outro volume, um número mais quebrado, aí esses números não seriam exatamente, não seriam mais esses, seriam proporcionais a esses, sem dúvida alguma, mas a sua soma daria o outro número, o outro volume arbitrado. então aqui emerge uma relação interessante. Nós temos aqui a pressão componente dividido por pressão da mistura é igual ao volume componente pelo volume da mistura igual à fração molar que é a quantidade química do componente pela quantidade química da mistura. Então essa razão aqui ela é verdadeira para misturas de gases ideais na qual a própria mistura também se comporta como um gás ideal. então tanto a lei de Dalton como a lei de Amagá de pressões e volumes aditivos respectivamente são exatos quando o comportamento de todos os gases e da mistura são ideais. E aí nós temos essas quantidades. Então novamente PI é a pressão componente PM é a pressão da mistura. Essa razão aqui de NI sobre N mistura é chamada fração molar. Se eu isolar o PI aqui não sei se eu consigo escrever aqui nesse programa acho que eu não consigo fazer anotações aqui mas faço um exercício aqui que é bem simples imagina eu multiplicar eu pegar só essa igualdade aqui desse primeiro e último termos aqui e passar o PM multiplicando para lá eu teria aqui PI igual a YI PM esse produto aqui YI PM é chamado de pressão parcial então YI vezes a pressão da mistura é a fração de um dado componente dividido pela pressão da mistura a pressão que pode ser medida é chamado de pressão parcial do componente do iésimo componente então para gases ideais nós também temos que a pressão componente o PI se a pressão componente teria caso né estivesse naquele estado de temperatura e volume é igual a pressão parcial que é o resultado dessa conta aqui YI vezes a pressão da mistura então veja que a pressão componente ela não consegue ser não é uma quantidade que você pode medir diretamente se você caso tem uma mistura você pode medir a pressão da mistura você pode medir o volume que a mistura mas macroscopicamente nós não podemos segregar todas as moléculas vem todas para cá e deixa eu medir a pressão entende? então é hipotético esse conceito de pressão componente então justamente a gente fala o volume que teria a pressão a pressão que teria o volume que ocuparia geralmente o PI não dá para medir diretamente o que nós podemos medir são da mistura como um todo então por isso a importância do conceito de pressão parcial que se os Y as frações molares forem conhecidas e esses dados aqui podem ser medidos então nós podemos definir uma pressão parcial que pode ser fruto de uma medição então por isso essa distinção entre pressão parcial e pressão componente dando sequência aqui então vou falar sobre o fator de compressibilidade então saindo aí do regime de comportamento PVT ideal então nós temos alguns modelos aí de fator de compressibilidade da mistura existe o modelo segundo a regra de K na verdade esse slide aqui não está mostrando muito esse aspecto esse slide ele está só mostrando na verdade duas abordagens que são a de Dalton e a Maga que utilizam essa equação então que o Z na mistura vai ficar sendo a média ponderada pelas frações molares dos Zs de cada componente então lembra que eu falei que essa equação aqui ela serve tanto para Dalton quanto para Maga é a mesma equação? você deve estar se perguntando sim, é a mesma equação qual que é a diferença então entre obter o Z na mistura via Dalton ou via Maga qual que é a diferença? a diferença aqui é como cada Z individual é obtido então se os dados de entrada forem vou voltar aqui nos dados de interior temperatura e volume no caso para Z é fator de compressibilidade vão ser temperatura reduzida e volume pseudo reduzido se esses forem os dados de entrada para que o Z seja avaliado no diagrama de compressibilidade aí você tem via Dalton ou seja, se esses Zs forem obtidos pelo par Tv agora se os Zs forem obtidos pelo par temperatura e pressão então T e P reduzidas ambas aí você tem o esquema via Amagá então bom, aqui na verdade foi uma continuação daquele exemplo 3.1 pegando então do oxigênio do nitrogênio do CH4 temperatura crítica de todas essas espécies e a pressão crítica então fazendo a temperatura da mistura pela temperatura crítica nós achamos as temperaturas reduzidas então você veja é a mesma temperatura da mistura em Kelvin só que em relação ao ponto crítico de cada componente ela fica reduzida de uma forma diferente e o análogo aqui acontecendo em relação à pressão então entrando com esses dados individualmente no diagrama de compressibilidade chegam-se a esses valores de Z veja que estão todos perto de um regime ideal e aí usando a mistura basicamente ele é a média ponderada só que eu vou fazer um exemplo melhor que esse aqui então esse exemplo 3.2 eu reescrevi ele aqui eu refiz na verdade aqui nesse nesse esquema aqui do caderninho do churrão um software bom para anotar ele é livre fica a dica aí para vocês então realmente vamos seguir aqui o exemplo 3.2 do Seijo que está ali nas páginas de 699 até 721 então é um exercício que trata do comportamento PVT de uma mistura não ideal então qual é a mistura 2 kmol de nitrogênio mais 6 kmol de CO2 em um tanque rígido a temperatura é 300 Kelvin e a pressão é de 15 MPa então isso aqui já indica que o comportamento vai ser não ideal por quê? primeiramente uma pressão alta 15 MPa realmente é uma pressão elevada e 300 Kelvin quem mexe bastante com a tabela da propriedade já sabe que está próximo da temperatura crítica do CO2 e ali na região crítica você tem um desvio significativo ali em relação ao de gás ideal então isso aqui é um problema interessante então qual que é o objetivo? foi dada a mistura veja que agora foi dado quantidades molares totais para cada componente solicita-se então o volume do tanque por 4 métodos diferentes então primeiro via gás ideal depois a regra de K que eu vou explicar aqui mesmo no exercício e pela média ponderada dos E dos fatores de complexidade eu vou utilizando AMA-H e DALTON então vamos lá então o item A via gás ideal então nesse caso deixa eu incluir um layer a mais aqui que aí posso rabiscar por cima sem preocupar então vou usar uma caneta aqui para via gás ideal essa primeira possibilidade aqui a gente vai simplesmente reescrever o volume de um gás ideal em base molar então o volume da mistura vai ser o número de moles da mistura vezes o R universal temperatura da mistura pela pressão da mistura então simplesmente fazendo essa conta o N da mistura a gente sabe que já é a soma dos N então coloquei aqui 2 mais 6 direto já está aqui a soma então esse 2 quilomol é o N do N2 e esse 6 é do CA2 o R universal está aqui o valor dele temperatura da mistura 300 Kelvin e a pressão 15 vezes 10 ao cubo porque foi dado em megapascal e nessa equação aqui o volume sai em metro cúbico caso a pressão esteja em quilopascal então aqui a simplificação de unidades você tem por Kelvin vezes Kelvin perdão quilo e quilo quilomol dividido por quilomol então só fica Joule por pascal então lembrando que Joule por pascal nada mais é do que Newton metro dividido por Newton por metro quadrado então simplifique-se os Newtons vai ficar metro por metro quadrado então metro público que é exatamente a unidade que nós temos ali então só essa rascunha aqui e que realmente essa equação aqui dá direto em metro público os resultados tá ok então aqui o resultado numérico até coloquei um screenshot aqui do Joule fazendo exatamente essa conta dá esse valor aqui então troquei o número aqui arredondei aqui 1,330 metros cúbicos então sem muito segredo estimar o volume da mistura assumindo que ela está em comportamento ideal e agora que a gente vai entrar então na regra de K então como é que é a regra de K basicamente resume-se nessas duas equações aqui então a regra de K ela é a mais prática de todas e esse exemplo aqui vai ilustrar exatamente isso então K ele considera que a mistura a mistura ela seria uma pseudo substância pura a gente sabe que ela não é uma substância pura exatamente pelo fato de ser uma mistura mas K vamos propor porque ela é uma pseudo então pseudo ela vem nessa palavra pseudos que é na verdade mentiroso daqui que vem a palavra pseudos é mentiroso então faz de conta de mentirinha é uma substância pura então nós temos uma substância pseudo pura então o que a regra de K propõe que se estabeleça se calcule qual seria a temperatura crítica e a pressão crítica dessa pseudo substância pura então ele propõe fazer exatamente a média ponderada pelas frações molares das temperaturas críticas dos componentes para achar a temperatura crítica da mistura como se fosse uma pseudo substância pura e o análogo aqui para a pressão crítica então essa regra interessante que você pode ter aqui nós temos dois componentes só N2 e só CO2 então o que é feito é simplesmente feito uma média ponderada então fração molar temperatura crítica fração molar temperatura crítica então essa substância pseudo pura saiu com essa nova com esse valor aqui de temperatura crítica que é uma ponderação entre o 126 do nitrogênio e do 304 do CO2 lembra que eu falei no CO2 a temperatura aqui na mistura está extremamente próxima aqui da temperatura crítica da substância então acontece que segundo a regra de Key é como se faz de conta que é uma substância pura que tem essa temperatura crítica fazendo o cálculo similar aqui para a pressão crítica então resulta nesse valor aqui de 6,39 que está entre 3 e 7 com essa ponderação aqui então a vantagem aqui é que se você tiver 3, 4, 5, 20 substâncias você só pega os dados tabelados que são fáceis a gente não precisa ficar consultando a água para isso então são valores de Y que calcula senão a gente tem os números para isso aqui valores de temperatura crítica que são tabelados tabelado um valor direto não precisa ler gráfico e também os valores de pressão que são tabelados então essa regra é extremamente conveniente porque a gente não precisou consultar nenhum ábaco para chegar nesse resultado aqui então segundo a regra de Key que esse item B é uma regra de Key essa mistura se comportaria como uma substância pura com esses parâmetros aqui então vamos lá vamos ver o Z dessa substância de mentirinha então a temperatura reduzida fica temperatura da mistura os 300 Kelvin dividido por esse valor de temperatura crítica então de 1,16 e análogo para a pressão reduzida então que é a pressão da mistura 15 Mbps dividido por essa pressão que foi encontrada nesse passo anterior então com esse par aqui temperatura reduzida pressão reduzida nós vamos lá no diagrama de complessibilidade generalizado e achamos o valor do Z então vou mostrar aqui para vocês como é que foi então vamos lembrar dos dois números aqui 1,16 para a temperatura reduzida e 2,35 então esse aqui é o diagrama de complessibilidade generalizado então entrando com esse par aqui deixa eu só querer mais um layer para eu rabiscar isso então entrando com esse dado aqui de temperatura reduzida de 1,16 e a pressão lembramos que o eixo horizontal deixa eu baixar um pouquinho mais aqui é a pressão reduzida nesse caso aqui ela está em escala logarítmica veja 0,1,1,10 então está em escala logarítmica então numa escala logarítmica esse valor aqui no meio ele está mais para cá veja como o 5 está muito mais próximo do 10 do que do 1 do 0 está lá no menos infinito então eu estimo aqui na minha leitura que 2,35 que o 2,5 esteja um pouco para cá isso aqui seria aproximadamente 2,5 então 2,35 é exatamente esse valor de pressão reduzida então tracei essa vertical aqui e estimei 1,16 como evidentemente estando entre 1,1 e 1,2 mas um pouquinho mais da metade então a metade eu estimei entre esse valor e esse valor aqui então no olhômetro meus 60% cairia aqui aí lê na horizontal então a minha leitura aqui eu estimei em 0,48 então já fica a dica quando você for calcular TR e PR não perca tempo com 1,15 8,9 6,2 você vai pegar vários dígitos não perca tempo porque depois você vai olhar um negócio que está de 0,1 e 0,1 aqui aqui a distância é 0,5 eu já coloquei de 1,5 para 2 então não adianta você querer ser super ultra preciso nessas quantidades aqui porque no final do dia você vai estar lendo um gráfico como esse aqui assim que eu li então esse valor do Z então 0,48 que foi o valor que eu utilizei aqui então esse 0,48 veio de lá então o volume da mistura vai ser o Z da mistura vezes o volume ideal então foi bom ter calculado já esse volume ideal primeiro esse 1,330 vezes 0,48 vai dar menos da metade então deu 0,639 então veja só que diferença que deu entre essas duas abordagens claro que essa aqui está mais confiável porque nós temos aqui um dos gases a temperatura da mistura de 300 Kelvin está quase coincidindo com a temperatura crítica ou seja se aquele gás estivesse sozinho ele estaria com o comportamento dele andando em cima dessa linha azul perto de 1,0 um pouquinho menor então realmente esse gás aqui não está com o gás ideal perto de 1 então esse dado aqui pela regra de K é então muito mais confiável do que esse aqui via gás ideal então já foi feito o item A e B então gás ideal e regra de K vamos ver como é que funciona então por amagar pegar essa página só colocar um novo layer aqui para poder armiscar então estamos agora contemplando esse item C via amagar então pela regra de amagar nós temos aqui uma ponderação em Z não em propriedades mais fundamentais de cada gás então no Z de cada gás como amagar são volumes aditivos então entre P T e V como amagar são volumes aditivos sobrou então pressão e temperatura pressão reduzida e temperatura reduzida são mais fáceis de entrar nesse gráfico de um diagrama generalizado então o que se faz pega-se de cada componente então veja o somatório em I aqui né então vai envolver cada componente então pro nitrogênio eu calculo qual que é a temperatura reduzida e qual que é a pressão reduzida então fica a temperatura da mistura pela temperatura crítica então no caso deu 2,38 deu esse valor aqui e a pressão reduzida deu aqui a pressão da mistura pela pressão crítica então deu 4,42 então deu exatamente esse valor aqui fazendo a mesma coisa com o CO2 lembrando como o CO2 está próximo da temperatura crítica a temperatura reduzida deu 0,99 ou seja ele corre até o risco de ele quer fazer de entrar dentro do domo porque ele só pode entrar no domo abaixo de 1 e fazendo a conta de pressão reduzida veja sempre a temperatura da mistura pela temperatura crítica esse aqui é o valor tabelado pressão da mistura por pressão crítica então do CO2 é 2,0,3 então na próxima página eu vou localizar onde que está cada gás caso estivesse sozinho na mesma pressão e temperatura então esse aqui é cada gás sozinho reduzir um pouquinho aqui para caber todo ele aqui menos só um ajuste fino aqui agora tá então ok no caso do N2 a situação dele está aqui em cima então aqui eu estimei 2,38 2,38 perdão essa aqui é a temperatura então ele evidentemente está entre 2 e 5 então ele vai estar nesse intervalo aqui por que eu joguei ele bem embaixo porque se você pegar os números 2 2,38 você vai ter 3 4 e 5 ele está muito mais perto do 2 na verdade eu calculei a porcentagem ele está a grosso modo 12% da distância total aqui então por isso que eu coloquei essa muito mais próxima da linha de baixo aqui correspondente a 2 com relação a pressão 4,42 está próximo a 4,5 mais abaixo de 4,5 então aqui seria 4 4,5 um pouquinho aqui fora de centro então 4,48 eu assumi centralizado então coloquei o estado aqui uma escala eu posso ler na vertical aqui ou aqui aqui eu tenho 0,9 aqui eu tenho 1,0 e assim por diante aqui vai ser ilusão do lado de lá então entre 0,9 e 1 nessa altura aqui eu estimei 0,98 o livro para vocês terem uma ideia ele estima em 1,02 então o livro eu acho que está aqui em cima eu vi não 2,38 é muito mais perto de 2 do que 5 então eu estou confiando mais aqui na minha leitura então desse 0,98 e o CO2 0,99 ele está abaixo então essas linhas aqui elas mostram que 0,9 esse verde aqui ele é vapor superaquecido tanto é que essa linha vermelha aqui é o domo você tem um domo aqui dentro então o que acontece essa linha de 0,9 dentro do domo ela desce vertical deixa eu pegar aqui uma ferramenta mais apropriada então ele desce aqui na vertical e pena que essa figura não continua muito aqui para baixo mas o que acontece se a gente for esticar é que esse domo ele acaba seguindo para o lado de lá também eu estou com ferramenta de reta agora então esse domo ele continua para cá ele vai ele vai diminuindo os valores ali então o que acontece linhas de z constante aqui elas vão ter a seguinte forma deixa eu pegar se pegar em verde mas não então o 0,9 ele vem aqui dentro do domo ele tem que fazer assim até aqui embaixo e depois elas seguem para cá ela segue bem muito rente realmente a linha de 1 mas rente até do que eu desenhei então elas seguem praticamente policial para fazer certo difícil desenhando uma tela desenhando um pad olhando para uma tela então linhas menores do que 1 elas vão se agrupar esse 0,8 ele vai ver na vertical até o domo e depois ele sai aqui também para cá ela se aglomera bastante passa muito muito perto mesmo então a linha de 1 ela é uma boa aproximação para as linhas menores do que 1 aqui nessa região então para o CO2 o que eu fiz a temperatura aqui é 0,99 temperatura reduzida e a pressão 2,03 então ligeiramente acima de 2 a pressão e ligeiramente abaixo da linha de 1 então a minha estimativa deu exatamente nesse ponto aqui e eu li mais ou menos aqui é 1 terço 2 terços 3 terços imaginei isso aqui para fazer essa leitura de 0,33 então os 2 Z que eu obtive aqui são 0,98 e 0,33 então vejam assim o que realmente toma mais tempo é um pouco chatinho aqui nesse tipo de problema é a consulta desse gráfico aqui é esse que toma um pouco mais de tempo então nessa mistura aqui que são 2 gases o N2 e o CO2 então são N gases aqui no exemplo N igual a 2 mas isso também são N consultas ao gráfico colocar o diagrama então na regra de Yamagá mas pelo menos a gente está cômodo ainda entrando com pressão e temperatura então aqueles dados 0,98 que é do nitrogênio e do 0,33 do CO2 entram aqui e sai esse fator de compressibilidade aqui 0,4925 no caso do livro que ele deu uma uma estimada que ele estimou o Z no N2 o livro ele coloca 1,02 aqui e ele coloca 0,3 aqui então um ele erra para cima e o outro ele erra para baixo em relação ao meu aqui ele achou 0,48 o livro eu achei 0,49 esse 25 nem dá vontade de usar porque veja nós estamos fazendo uma média com base em valores bastante imprecisos que são lidos dessa forma aqui mas fazendo a cota usando o 25 chega nesse valor de volume então o volume da mistura o Z da mistura vezes o V ideal se nós formos comparar o Z a grosso modo aqui 0,49 tem um lugar melhor para fazer isso eu fiz aqui um resumir então até então para o HZ ideal deu 1,33 o volume aqui na letra B 0,639 e 0,655 justamente porque aqui via K o Z deu 0,48 e aqui o Z é 1 por hipótese e aqui o Z deu 0,49 então vejo bem esses dados aqui realmente muito próximos aqui K e LH lembrando aí das limitações de leitura de gráficos como o de diagrama de compressibilidade aqui então falta agora o último item que é a via Dalton peraí que aqui eu preciso criar um layer vou escrever aqui em cima um layer agora tá então faltou apenas aqui a de Dalton então a regra de Dalton ela requer Z então vamos lembrar das três propriedades P, V, T Dalton ele é de pressão aditivas então só sobram essas duas aqui o par volume e temperatura então o Z ele vai ter que ser lido em função das respectivas reduzidas ali então o TR é a temperatura reduzida e o VR é o volume específico pseudo reduzido então a princípio nós teremos que obter o Z via TR e VR e o diagrama nem é mais esse aqui esse diagrama ele não está mostrando linhas de VR constante ao passo que esse outro diagrama aqui e também no apêndice do Sension também tem então são essas linhas pontilhadas aqui essas linhas pontilhadinhas mais diagonais aqui que são linhas de VR constante ou seja a gente não vai mais usar a escala da pressão vai usar as linhas de temperatura essas linhas aqui com essas linhas aqui então nem sempre vai dar um cruzamento meio fácil aqui dependendo de onde que você cai então vocês já começaram a ver a desvantagem aqui do método de Dalton mas tem mais uma desvantagem o volume sendo reduzido ou o volume específico ou o volume mesmo ele é desconhecido é o que a gente quer determinar determinar o volume do tanque então nós não sabemos o volume porque o volume sendo reduzido VR ele tem essa fórmula aqui V o volume específico base máxima sobre R T crítico por P crítico em base molar fica o volume específico molar sobre R universal T crítico sobre P crítico então isso aqui é um procedimento interativo então além de ter iterações a leitura de Z vai ser para cada componente em cada iteração então vamos ver que cara que isso toma ok então a gente precisa partir de algum lugar eu preciso do volume para calcular isso aqui seja em base molar ou máscara eu preciso estimar algum volume mas eu não tenho volume então o que eu faço parte de um chute inicial partindo de um volume sendo o volume ideal aquele 1,330 então tem-se fazendo essa conta aqui de volume específico pseudo reduzido esse aqui é o segundo livro esse aqui é o número do livro já então para o N2 dá 2,15 e para o CO2 dá 0,648 a temperatura reduzida não vai mudar para cada espécie porque eu tenho fixos temperaturas críticas para os dois e a temperatura da mistura continua igual para todos os componentes e 300 Kelvin uniforme então esse valor aqui 2,38, 0,99 isso não vai mudar ou seja a nossa interpretação é que se eu tivesse uma linha aqui nesse gráfico é 2, 2,5 2,38 está mais perto daquele então é como se eu tivesse um 2,38 é como se eu andasse para o nitrogênio ao longo de uma curva assim e 0,99 para o CO2 é como se eu andasse uma curva rente aqui a 1 para o lado de cá com uma pequena mudança que faz aqui e depois sai aqui eu cometi não engano ela sai rente aqui para o lado de baixo então seria o 0,99 então no nitrogênio eu vou andar em cima dessa linha então a primeira coisa que a gente percebe é que o Z para o nitrogênio não vai mudar muito porque essa linha é quase horizontal o que vai pegar mesmo aqui é o CO2 então deixa eu só momentaneamente ocultar esse layer só para não poluir demais esse gráfico aqui então o que acontece com esse VR aqui de 2,015 e essa temperatura reduzida eu posicionei o primeiro estado do nitrogênio da primeira interação o inicial N2,0 ali e do CO2 aqui então como a conta é a média ponderada pela fração molar eu tenho 1 quarto aqui e tenho 3 quartos aqui veja que foi exatamente essa fração molar 25% e 75% então 3 quartos de CO2 e 1 quarto então é a mesma coisa que dividir essa linha em 4 partes iguais e pegar a primeira 1,2,3,4 então aqui já meio que um pouquinho menos de paciência já estimei o Z1 aqui na casa de 0 que é o 69 então estimei o primeiro Z1 aqui nessa casa de 0,69 então aí o volume da mistura na primeira interação ela fica Z1 vezes o volume ideal aí para fazer a segunda interação como essa conta aqui de VR ela é o V é o V barra você tem aqui V igual ao volume dividido pela massa e o V barra ele é o volume dividido pela N então veja isso aqui é linearmente proporcional a V o que eu quero dizer aqui que V reduzido ele é proporcional ao volume físico mesmo ao volume físico da mistura então como o volume da mistura ele é corrigido por um fator Z eu posso acelerar as interações não ficar refazendo um monte de conta ali desnecessariamente eu posso simplesmente pegar esse valor aqui 2.15 e multiplicar pelo Z1 então deu 1,48 e aqui deu esse 0,648 que foi o que eu é esse número aqui vezes o Z1 então eu já obtive novos valores aqui de VR novamente com esses valores de VR cruza ali o ponto de novo o N2 corre em cima dessa linha então olha você está vendo ali 1,4 1,6 então 1,48 está mais ou menos ali perto e do CO2 0,447 quase 0,45 que é essa linha aqui ela cruza aqui embaixo então veja aqui eu ilustrei o chute inicial e a primeira interação qual que é a tendência? o chute inicial indica um Z menor do que 1 indica um Z menor e por isso corrigiu os estados daqui pra cá o que acontece? com essa correção eu achei o Z ainda menor um Z2 aqui na casa de aproximadamente 0,6 e rede de ciências ou seja esse Z2 um pouquinho menor o próximo vou continuar aqui agora deixa eu só fechar esse aqui ativar essa e ativar essa caneta agora tá então o volume específico reduzido cedo reduzido então VR 2 do N2 vai ser o valor de gás ideal 2,15 veja que eu estou pegando esse valor aqui e não esse o 48 vezes o Z2 e o volume reduzido na segunda interação para CO2 vai ser aquele primeiro lá 0,648 vezes esse Z2 que é 0,6 então a gente pode fazer aqui então eu tenho dois números 2,15 e 0,648 2,15 e 0,648 esse ponto vezes em júria é uma multiplicação termo a termo por aquele fator de 0,6 então vai dar 1,29 e 0,39 então 1,29 e 0,39 tá então o que isso vai fazer 1,29 ele vai jogar o N2 um pouquinho mais pra cá nessa região aqui mas o CO2 0,39 é perto de 0,4 então ele vai jogar um pouquinho mais pra baixo então aqui a gente vai ler 0,41 mais ou menos para o Z3 então aproximadamente 0,41 que é esse valor aqui vezes 3 mais ali está perto desse 0,98 98 vezes 1 e dividir por 4 é a média poderada então isso aqui vai dar aproximadamente vou fazer essa divisão certinho aqui aproximadamente vai dar então 41 vezes 3 mais 48 vezes 1 dividir por 4 0,55 então o que eu estou querendo mostrar aqui o que eu vou destacar agora o primeiro Z foi ideal foi igual a 1 depois ele baixou aqui para 0,69 depois ele baixou para 0,6 agora ele está em 0,55 então veja esse aqui é um processo lento tem uma convergência lenta esse processo aqui e vai possivelmente requerer mais interações porque esse 0,55 ainda é razoamente diferente de 0,6 deixa eu ver o resultado que o livro pega aqui então o livro comenta assim quando os cálculos são repetidos obtemos por volume 0,738 metros cúbicos após a segunda iteração 0,678 metros cúbicos após a terceira iteração e 0,648 metros cúbicos após a quarta iteração e depois aí o valor não muda significativamente então se fizer mais uma iteração aí chegaria naquela quarta a interação aludida pelo livro se foi feita da mesma forma como eu fiz aqui então vou colocar aqui então etc então após quatro iterações chegou-se a um volume de 0,648 metros cúbicos 0,648 acaba chegando aqui no valor intermediário entre B e C que nós vimos mas esse exercício era interessante para mostrar que se os dados de entrada forem temperatura e pressão a forma mais simples de fazer entre amagar e Dalton é amagar não estou dizendo que Dalton é um método que é sempre ruim não estou falando isso ele só foi ruim porque a gente não conhecia o volume nós conhecíamos pressão e temperatura se fosse uma outra situação que conhecêssemos o volume aí o Dalton já na primeira daria o valor para nós porque nós calcularíamos um volume pseudo reduzido seria aquele volume mesmo e aí já na primeira interação sairia mas nesse caso que a entrada foi pressão e temperatura favoreceu a regra de amagar e a regra de K ela vai ser prática em todas as situações ou seja ela vai vencer das duas tanto de amagar e Dalton em qualquer cenário por quê? porque você tem aqui temperatura e pressão críticas da pseudo substância pura então com esses valores aqui caso você precise calcular o volume pseudo reduzido você vai precisar também de temperatura e pressão crítica então de qualquer forma a regra de K é aquela que fornece o cálculo mais prático e mesmo que tenha umas 4, 10, 20 substâncias na mistura você vai consultar aquele gráfico uma vez só ao passo então aqui nós temos uma única leitura de Z via a regra de K e você tem N leituras de Z N igual ao número de substâncias para amagar caso os dados de entrada sejam pressão e temperatura e o processo interativo caso contrário então esse exercício ele mostra bem as vantagens e desvantagens de cada metro então com relação a propriedades de mistura na forma extensiva a energia interna da mistura a entalpia da mistura ou a entropia da mistura vai ser simplesmente a soma das energias entalpias e entropias dos componentes inclusive essa aqui da energia interna você pode até utilizar um argumento da primeira lei que é a conservação de energia então fica assim essa soma você pode tanto fazer com a iésima massa vezes energia interna específica na base mástica para dar a energia interna total daquela substância ou numa base molar como nesses produtos aqui você tem a propriedade específica em base molar vezes o número de moles então isso aqui para as propriedades extensivas para as propriedades intensivas ao invés de usar massas e quantidades químicas nós utilizamos então as frações massicas então a energia interna na base massica específica da mistura é a média ponderada das energias internas específicas em base massica ponderadas pela fração máxima ou se você quiser a energia interna específica em base molar dessa mistura você faz a média ponderada pela fração molar das energias internas específicas também em base molar de cada substância então veja fica bem simples e bem intuitivo aqui a entropia continua desse lado de cá e o mesmo pode ser feito para CV e CP CV e CP então por meio disso se completam as propriedades você tem uma compressão pode ser uma expansão também de compressão ou expansão isentrópica de mistura gasosa ou de gases melhor falar assim mistura de gases então nesse caso aqui nós vamos ter componentes só um segundo aqui não é mais título né não gostei que vai começar do zero então você vai ter componentes i você pode colocar de 1 até N então N componentes da mistura então nós vimos aqui compressão e expansão isentrópica de mistura então desse tipo de compressão nós vimos lá em termos de NK que ela segue um processo o processo que ela faz o processo ele é politrópico com expoente aqui eu tinha que usar N então deixa eu apagar aqui porque o N a gente vai usar de expoente politrópico então o i é de 1 até N componentes ah mas N é massa então tá esse aqui J não usa então vamos colocar aqui J então J componentes então o processo ele é politrópico com expoente N igual a a gente tem uma letra né gama né pra isso né gama que é definido como sendo CP por CV tá então utilizando aquelas fórmulas lá né então o expoente N da mistura ele vai ser igual então CP da mistura dividido pelo CV da mistura tá então a gente pode expandir utilizando esse quadro aqui né por essas somas aqui então tá aí depende do que for mais prático né se os dados estiverem em fração mástica né você pode utilizar esses aqui ou se tiverem em fração molar aqueles lá né então vai ser um somatório em I né justamente nessa faixa aqui né de fração mástica I vezes o CP da iésima substância e dividido pelo somatório em I também da fração mástica do iésimo componente CV do iésimo componente tá então a partir dos dados elementares é possível chegar no N da substância da mistura na verdade e aí fazer o processo né politrópico aqui PV N da mistura igual a constante aqui você pacou a P da mistura V da mistura então de um processo um dois né você pode dizer aqui V1 da mistura vezes V1 da mistura na N da mistura que é o resultado dessa conta aqui igual V2 da mistura V2 da mistura na N da mistura aí você vê o que você tem normalmente é dado a uma condição inicial né desde uma pressão o estado 1 né normalmente conhecida pode ser dado por um par pressão-temperatura em cujo caso o VM ele pode ser obtido via regra de K por exemplo se for bem fora do regime ideal e aí você tem até uma pressão 2 V2 normalmente o estado final pode ser especificado só a pressão então você usa o processo aqui realmente para resolver por exemplo para V2 da mistura que vai ser o volume no instante final do processo da mistura dividido pela massa da mistura que vai ficar constante no processo se a gente for um esquema como esse aqui tem uma compressão aqui então chegou aqui por exemplo no estado final no sistema fechado você tem a massa constante então problemas como esse de compressão ou expansão exentrópica de mistura de gases é resolvido dessa forma aqui então utilizando essas relações aqui especificamente essas aqui de CPI e CV o sombra um e o o o